Ah, daí eu, sei lá, eu comecei a entrar numa vibe que tipo, mano, quero fazer só as coisas que eu gosto e foda-se, nada muito bem produzido, eu lembro que eu falei com o Felps isso, eu ficava, mano, eu quebrava muito a cabeça com meus vídeos, ficava escrevendo, ficava não sei o que, aí eu fiquei, mano, foda-se, eu vou fazer o que eu quiser e é só mais um vídeo, eu ficava fazendo um vídeo como se fosse, você baixava a expectativa, né? Eu colocava muita expectativa nos meus vídeos, eles não iam mal, só que me dava um trampo e a minha cabeça quebrava, eu fiquei, mano, me dava muita dor de cabeça, não quero mais isso, eu quero só, e é só um vídeo no YouTube isso, não é o Broadway, não é o TCC, não é o filme Vingadores, foda-se, aí eu vou fazer o que eu quero. Porque é legal ter essa preocupação, você passa. Não, assim, eu, mas eu também, isso é um pouco perigoso, porque eu sempre fui um pouco, assim, com o meu canal no YouTube, largadinho, eu acho isso bom por um lado, porque eu não sou aqueles cara que fica, ai, minhas view, ai, vou ficar vendo como é que tá minhas view, todo dia, todo dia, todo dia, você fica frustrado, tá ligado? Não frustra pra caralho, pra caralho. Você não quebra a cabeça, eu não era, eu era o contrário total desse cara, e o que é ruim também, porque eu não me preocupava, você tem que falar no meio termo. É, eu ficava, eu ficava preocupadão, tipo, a hora que eu olhava, assim, os números caindo, eu ficava, hum, que bosta, eu ficava mal, eu ficava, eu ficava, eu fiquei mal várias vezes, eu fiquei tão mal, tantas vezes, que agora, hoje em dia, eu cago forte, assim. É, eu sempre fiz, sim, mas eu cagava até demais. É, eu olho, eu continuo olhando, mas se cai, eu tô, foda-se. Mano, mas na época, eu acho que... O próximo eu faço o melhor. Eu sempre acho que vai voltar, tá ligado? Juntava os problemas, eu não tinha um PC legal, a minha internet era horrível, eu fazia um vídeo, que eu dedava a minha vida, o bagulho não ia bem. Não, eu não tinha, tipo assim... Dedava a sua vida. Dedava a sua vida? Não, meu PC não era bom, a internet era ruim, eu fazia um vídeo que eu dava a vida e o vídeo não ia bem, por que eu tô fazendo isso aqui? Ah, então. Aí, eu me mudei com os meninos também, deu mó... É, aí foi depois dessa época sombria da sua carreira, né, que a gente juntou e veio pra São Paulo. Foi, foi. E foi legal. Morar junto? Isso é a época... Foi legal. Uma coisa eu não gostava, mas eu acho que é normal. É, mas é convivência junto. Foi bem da hora morar com vocês. Foi, foi. Com vocês. Mano, eu não sei se eu conseguiria, velho. Porque eu era muito chato. Então, eu acho que eu ia ser chato. Eu era mó bagunceiro também, não tem o que fazer. Mas eu sou PK, mano. Eu sou calangão, mano. Não, mas eu sou chatão, mano. É foda isso. Mas também você era mais novo, velho. Mais novo pra caralho. Então, era normal, eu imagino, sabe? Ah, mas até hoje eu sou bagunceiro. Mas a diferença é que hoje eu reconheço que eu sou bagunceiro e chamo uma pessoa pra me ajudar a limpar. Você terceirizou a bagunceira. Eu já briguei muito com o calango por causa disso. Olha um corte desgraçado, arrombado aí. Brigava porque o calango deixava a louça suja? Também. Posso te falar essas coisas? Pode, pode. Eu lembro que o calango, ele fazia umas bagunças assim. E aí, às vezes, eu limpava também uma coisa ou outra. Porque eu não via problema. Eu também não era o santo. Mas eu tentava manter as coisas. Eu lembro que uma vez eu briguei com o calango na rua. Você lembra disso? Na rua? A gente tava voltando num restaurante que a gente tinha almoçado. Eu e o Guaxininho e ele pra casa. A gente começou a brigar na rua. Eu e o calango. Eu também fiquei cutucando ele. Eu não lembro disso. Eu fiquei te cutucando. Não foi o dia do elevador? Foi do elevador. Aí a gente entrou no elevador, zero. O pau comeu. Eu comecei a xingar. O calango começou a me xingar. E o Guaxininho no meio. Mas vocês ficaram puto mesmo? Puto? Sim, puto. E tudo por bobeira. Por que você deixou a louça? Era, era. Hoje, foda-se. Tipo, não foda-se porque a gente tem mais cabeça pra isso. Mas, tipo, a gente ficava bem. Não era como se a gente... É, passava umas duas horinhas e a gente já resolvia. Ah, mas que legal. Da hora. Duas semanas? A gente não ficava duas semanas brigando nem fudendo. Mano, ó, ó. Vou contar outra coisa. Não, não. Deixa eu ver do ponto de vista de fora. Eu lembro uma vez que eu tava lá. E eu tava na casa dos seis. E vocês tiveram uma DR lá. Que tava todo mundo... Não, DR é assim. Vocês colocaram pra organizar. Vocês chegaram, tipo... Eu lembro que tava eu e a Cal na sua casa. Aí chegou o C, o Chinim e o Calango. E você não tá no sofá. E cada um apontou o dedo. Ó, eu não gosto disso que você faz. Aí o Chico falou... É verdade. Eu não gosto disso. Eu tava nessa conversa. Eu tava participando. Eu lembro disso. Eu lembro. Eu não lembro de nada. Eu sou um merda. Eu não lembro de ruim. Você lembra, né? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro. Mano, é... Aí o PK falou da louça, falou do pé sujo, falou de umas fitas simples. Do pé sujo? É. Pé sujo? Eu falei? Eu não tenho pé sujo. Eu não lembro. Eu acho de pisar de sapato, eu acho, dentro da casa. Não, eles tiravam. A gente tirava. A gente, no primeiro dia que a gente se mudou, a gente falou, ó, não, vamos entrar de sapato lá na porta. Foi fofo o primeiro dia, que só foi eu e o Calango morar. A gente parecia um casal. Chininho chegou depois. Chegou depois. Nosso filho. É. Ele chegou daí e a gente chamou um serralheiro. Nossa, mano. Decidia. Quanto? Nossa. É porque eu comprei uma mesa, velho. Eu fui numa loja de... Tipo, um brechó, assim, que tinha um monte de imóvel usado. É, não. Mas era tipo um brechó, não sei. Era uma venda de usados. Aí eu fui lá, aí eu fui procurar uma mesa. Mano, tinha uma infinidade de mesas, assim, pra caralho. Aí eu achei uma... Eu queria uma grande. Aí a maior que tinha lá era 50 reais. Ó, a Maia Marula aí, ó. Era só uma bebida do pecazão, hein? Era 50 reais. E era uma mesa que tinha numa escola pra dar aula de artes, tá ligado? Então era cheio de mancha de tinta, um monte de chiclete grudado na parte de baixo. Nossa, que nojo. Nojento, mano. Aí eu tirei os chicletes chegando em casa. Você deu essa mesa pro filho da Mônica. Eu te ofereci ajuda pra tirar os chicletes. Não, foi sim. No filho da Mônica, não. Ele que me deu a mesa dele que eu tô usando lá. Foi depois, foi depois. Eu te ajudei a tirar os chicletes. É? Não. Eu nem me ofereci. Como é o nome dele mesmo? O Mauri Souza? O Mauri, é. Aí, enfim. Filho da Mônica, nada a ver. Ai, o Mauri. Desculpa, Mauri, desculpa. O filho da Mônica. Aí eu comprei essa mesa, paguei 50 reais nela. Só que ela não entrava no meu quarto, véi. E não entrava nem fudendo. Mano, o rapazinho da Rockets foi lá montar pra mim. Mano, bota só um pouquinho, namorado. Aí, 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 aí. Aí, eu peguei bem até com a bebida. Bota só um pouquinho pra mim, por favor. Não, vai tomar no curso. Vai beber igual eu. Aí, 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 aí. Mano, o Gustavo da Rockets foi lá, tentou botar minha mesa pra dentro. Não entrava nem por um caralho. Aí eu falei, mano, fodeu. Vamos ter que chamar o serralheiro pra serrar a base da mesa. Soldar dentro do quarto. E soldar dentro do quarto. Guarda esse nome, o serralheiro. Tá. Aí, aí, o... Eu vou xingar ele, mas eu entendo, entendeu? Eu só xingo pela piada. o desgraçado sujou a casa inteira ele sujou de pó, de serrinha sujou com a solda, sujou com o sapato dele pra caralho, aí eu tinha acabado de me mudar, eu tava com mó preguiça que eu já tinha limpado tudo, eu te ajudava aí tava tudo sujo, mano de bagulho de serra da roupa dele, aí eu, nossa, mas o serralheiro aí o PK começou a achar graça eu achei graça, ele falava, pau no cu do serralheiro eu falava isso, achava engraçado vocês chamaram o serralheiro pra dentro do seu quarto vaciando a seis eu só rio de piada é porque é a primeira vez que eu tava morando sozinho tinha acabado de chegar no meu apartamento limpei tudo, chamei o cara pra me ajudar e sujou tudo de novo, falei, nossa, mano ele reconhece que foi otário porque eu não fui, eu só ria mas você cobrou o serralheiro? não, claro que não, né, velho, eu vou cobrar o cara ele que tem que pagar, porque é a gente que paga não, mas tem situação que é foda eu tava fazendo reformando lá em casa, mano aí nós foi fazer um banheiro lá e o cara foi passar gesso no banheiro em cima de um grafiato, mano o cara foi muito, o gesso já faz bagunça, mano mexer com gesso é foda o gesso de botar no braço? não, gesso, gesso, gosto de drywalls gesso de fazer, tipo, pintura? reboco? é o cara bagunceiro pra um caralho fiquei puto também que a casa suja você tá falando desse jeito, mano gesso de botar no braço? não gesso de enfiar no cu? não buceta era só nossa, Zera, você fez o bebê vai, vai, vai nossa, aí é foda, irmão cara, eu tô tomando leite com nescau e um bode é, e não, e não, não é forte não é forte não é forte é quer um pouquinho? depois eu vou tomar se quebra? não, mas eu não sei eu tô curtindo mas é doce com salgato? eu tô curtindo uai, mas é a mesma coisa você botar uma bananinha na comida eu não boto bananinha na comida não, não, calma é bom, é bom, é bom não, eu não acho que é assim porque, tipo, você toma um suco em um prato de comida você come então, é é verdade mas não é chocolate com salgadinha você não faz isso ah, mas pra mim tá gostoso pra mim tá gostoso era só um todinho com fandangos, mano todinho com fandangos? não misturado, né mas tipo, bebe e come ah, é misturado, uai ah, é não, misturado e dentro no seu estômago mistura no seu estômago mistura pega o todinho, pega o fandangos e bota, assim, dentro do fandango assim, o todinho equilibra toma o todinho, assim e come o fandangos na conchinha, né na conchinha é igual no mac com a casquinha pegar a batata e comer não, não, isso aí é o cúmulo não, não, vai tomar no cúmulo vai tomar no cúmulo não, eu nem faço eu nem como chocolate tem um cara que pega a batata frita e molha no milkshake com vontade de meter soco na cara meu pk, fica maluco que faz o que? eu odeio sabe uma coisa? molhar o pão na chapa no café com leite molhar o pão na chapa minha avó fazia isso ah, cara, esse de molhar o pão no café até que é mais tranquilo sabe uma coisa? Zerão, tu come sushi? como? uma coisa que eu odeio é uma porra de um sushi que bota um batata palha nossa que bota chocolate com morango crime teaser eu não curto já não, também não mas tipo não aí foda-se aí mas tipo mano, você já viu um sushi de banana com doce de leite? gourmetizado sushi já, já não é gourmetizado é arrombati nem isso é filho da putagem isso aí